Você indica comer de três em três horas ou só quando tiver fome? Só quando tiver fome. O nosso corpo é muito sábio, minhas amoras. Por acaso vocês fazem xixi de três em três horas ou vocês fazem xixi a hora que vocês têm vontade? A gente dorme a cada três horas ou a gente dorme na hora que é para dormir, que o nosso corpo fala, estou cansada, estou com sono? Não é? O nosso corpo dá os sinais que a gente precisa. O problema é que na fome, a fome física, ela se confunde facilmente com a fome emocional, não é? Às vezes a gente acha que está com fome, mas é fome emocional, tá bom? A fome física, minhas amoras, o que é a fome física? A gente sente o nosso estômago roncar, não é? Nossa, dá aquele ronco no estômago, aquele vazio no estômago. Quando a gente tem um ovo, sim, sim, eu quero, eu estou com fome, sabe? Mas às vezes a gente fala, ai, estou com fome. Ó, quer uma fruta? Não, eu quero um bolo. Eu estou com fome de bolo. Isso não é fome física, isso é fome emocional. Quando existe uma fome associada a um alimento específico, porque a sua conexão neural já associou que tem alguma coisinha ali, alguns sentimentos em, ai, eu estou com tédio, ai, que fome que me deu. Já ativou, come. Ó, está com tédio? Come. Come para passar o tédio. É tão legal, você fica tão feliz depois que você come, não é? Já é ativado, o gatilho já é ativado, tá bom?